Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou estar pedindo aí para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, o Epa Champions League e Copa do Desafio Online. Estamos voltando aí, rapaziada. Estamos voltando. Esses dias aí a gente estava falando sem fazer live, trazer vídeos, estava resolvendo aqui uns assuntos aqui internos e alguns problemas também até quando estava conseguindo fazer live aí porque estava caindo o servidor, mas de verdade a gente está voltando aí aos poucos, os trabalhos, beleza? Então galera, vamos ver aqui a recompensa. Você recebe o herói especial agente UEFA Champions League Stice, quarta de final. Leve um na sua primeira vitória e 500GP era a segunda vitória de antes. Então, vamos entrar aqui na competição. Vamos entrar aqui na competição. Então é isso aí galera, esperar. É um jogo só, um jogo único. Vamos tentar encontrar um cara que jogue limpo, um cara que não derrube e que vença o melhor na partida, beleza? Vou dar aqui uma cortada no vídeo e quando encontrar o adversário volta. Vamos que vá! Encontramos aí o adversário galera. Ale pra você, ale pra você. Aqui nós zoa. O cara vem de quatro vitórias e uma derrota, mano. É isso aí. Vai ser duro o jogo, hein galera. Vai ser duro, vai ser fácil não, mano. Deixa eu ver aqui como é que tá meu time. O time tá legal. Ele vem ali no 3-2, 3-2. O time tá legal. Deixa eu ver o status do amigo aqui. Mano, o cara se acha o tal, né velho? Ele acha ali o respeito, não é digno dos juntos fracos. Eu sou o melhor. 422 vitórias, 128 empates e 396 derrotas. Então é isso aí galera. Vamos que vamos. E vamos pro jogo, rapaziada. Tudo pronto. Vai começar o jogo da arena, mano lá no games. Vamos tentar fazer um grande jogo aí galera. Copa do desafio online. Vamos que vamos, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos lá, começa o jogo. Calma. Baca. Calma Neymar. Boa, velho. Passou Neymar. Passou Neymar. Sai tocar e faz o gol. Boa, garoto. Redi. Redu Baca. Boa, mano. Boa, que golaça, hein galera. Que golaça, mano. Foi num toquezinho de bola, num toquezinho de bola. Chegou nos pés do Baca e aí ele não perdoa, né mano. Aí ele não perdoa. Começando o jogo 1x0 pra dar uma tranquilidade já no início da partida. O cara ele tá mexendo ali. Vamos ver o que ele tá fazendo. Deixa eu ver o que ele tá fazendo ali. Por enquanto nada, né. Ah, trocou ali o Paulinho com o Thiago Motta ali. De posição. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Começo de jogo não tem nada. Ganham. Mas é bom, mano. É bom começar ganhando. Calma. Boa. Boa, velho. Boa, velho. Calma. Vamos pro contra-ataque. Ih. Toca a bola. Vamos no Matisse tá. Vamos no Matisse tá. Vamos separar suas linhas até que apareçam suas passas. Tenho um travadinho aqui agora. Boa. Caraca, Matisse. Não espera a bola não, velho. E daí, mano. Não espera a bola não, mano. Corta essa bola logo. Vamos sair jogando. Boa. Ah, mano. Não pode errar esse espaço, não. Vai, Neymar. Nossa. Vixe. Pega o meu goleiro. Boa. Vai, Beijo. Boa. Boa, viu? Neymar. Beijo. Trocou ali pro Carvalho. Vai, Carvalho. Ah. Calma. Ah, mano. Tô errando um espaço aqui que eu não posso errar, velho. Errando algum espaço aqui que não pode errar, mano. Não, não perdeu ele, não. Carvalho meu time. E boa, Neymar. Cê é doido, mano. Eu vou levar esse gol, velho. O cara colocou em pause, não. Vamos pro jogo. Vamo lá. E daí? Ah, mano. Boa. Vamo pro contra-ataque? Vamo pro contra-ataque, mano. Vai testando. Vai, mano. Pousa o corpo, velho. Cê é um mano perdendo o corpo ali pra aquele cara, mano. Boa, velho. Isso, meu garoto. Isso. Boa, Baca. Vamo pro contra-ataque. Dribble de corpo. Toga pro Neymar. Toga pro Cristiano Ronaldo. Pra fazer, pra fazer, pra fazer. Ah, mano. Pô, eu chutei. Demorou muito pra chutar a bola. Vamo marcar. Vai marcar. E se ganam os aplausos. Abre a defensa. Le pegou. Ush. Extraordinária salvada do portero. Vamo, machete. Trita aí, trita aí. Rechaza a pelota. Bem defendido. Que é isso, hein, garoto? Não podemos deixar ele conversar com a chave do jogo, não, mano. Boa, Noé. Cê é louco. Noé tá salvando, mano. Noé tá salvando, velho. Caraca. Tira daí. Boa, Alex. Dá pro Baca. Vai, Baca. Calma. Ganhou aí, mano. Ganhou aí, nossa, velho. Boa, velho. Isso. Aqui, bora. Boa. Quem aparece pra jogar com o garoto? Isso. Baca, que jogada, hein, mano. Cê é doido. Que jogada, velho. Que jogada. Que tranquilidade, mano. Cê é louco, mano. Calma. Nossa, vai, ele. Nossa, velho. Faz isso não, velho. Porra. Boa, Noé. Boa, Neymar. Contra-ataque, time. Boa. Não. Caraca. Ah, Maric. Boa, bolão. Calma, Cristiano. Neymar. Lembra? Nossa, desviou ali, velho. Desviou a terminar o primeiro tempo. Fez o primeiro tempo. 2x0. Mano, o cara teve uma chance ali, só que ele perdeu alguns gols ali, hein. A gente foi feliz ali e conseguiu fazer ali as oportunidades que apareciam pra gente aí, mano. Então, vamos para o salve aí, galera. Vamos mandar aqui um salve aí para o... Deixa eu ver aqui os parceiros que me pedem um salve. Salve aí para o Marcos Gran Turismo. Salve, salve, Marcão. Salve também aí pro Dijaelson. Salve, salve, Dijaelson. E um salve aí pro Leo Tchug, Mito. Galera, quem quiser salve aí, deixa nos comentários aí, que no próximo vídeo a gente manda salve pra vocês, beleza? Vamos para o segundo tempo. Vamos lá. Vai começar o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Vamos lá, mano. Só não podemos vacilar. Calma. Boa. Mas você, Cristiano Ronaldo, chutou. Nossa, mano. Pega abelho. Pega abelho. É nossa, hein, São Júlio. É nossa, mano. Caraca, São Júlio. Mas isso não, mano. Boa. Boa. Que jogada, Matite. Dá pro Baca. Que era lá no Baca, mano. Eu toquei no Baca. Por que tu tocou no meio? Nada a ver. Calma. Calma. Boa, boa, boa. Vamos marcar aqui em cima. Vamos marcar aqui em cima. Podemos deixar ele começar a gostar do jogo, não. Vamos tirar a marcação aqui, gente. Vamos lá. Vixi, mano. Caraca. Meu zagueiro deixou o cara dar um volinho ali dentro da área, mano. Porra. Caraca. Nossa, mano. O que que fazer? Tem que mudar. Tem que mudar, mano. Tem que mudar. Nossa. Mano, como é isso, velho? Que mais aqui meus caras tá errando esse espaço, mano. Se superava o marcador, quedava solo na área. Vambaca. Vambaca. Nossa, velho. Mano, eu vou dar mais um pouco de velocidade ao meu fim, velho. A moral, velho. A moral, velho. Fazer algumas mudanças aqui, velho. Cê é louco. O time tá errando muito passe, hein. Que não é o normal, né, velho? Não tá errando muito passe, não é o normal. Vamos lá. Fiz alguma mudança, coloquei aqui o Iniesta e o Douglas Costa. Eu acredito que o time vai ficar um pouco veloz agora. Boa. 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 Calma, team. Ai, que pena se passava. Menos mal que estava o defensor que le tirou o corpo encima. Boa. Boa. Cavajal. Boa. 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 Abaixo do arco, havia que empujá-la, havia que acariciá-la, Diego, querido. Igualmente, apareceu o goleador e a prova é o dentro do arco. Nossa, velho. Caraca, mano. Olha o Messi. Boa, velho. Acabou com a festinha dele. E com este gol, chega a três, nem mais nem menos. O tiene bien merecido. Bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. O time continuou errando alguns passos. Boa, mano. Olha, que defesa. Mais um a um na defesa para salvar a nossa equipe. Calma. Ah. Tira daí, mano. Nossa, se ele passa, hein. Boa, Baca. Raçudo, hein. Calma aqui, hein. Deu certo. Vamos, Caval. Boa, Baca. Boa, Baca, bolão. E esse do cachorra. Nossa, mano. Se la saca de encima. Trata de hacer la individual, pero se la saca. Vamos, Ravel. Boa. Ah, por cima, era por cima, vacilei. Isso. Boa. Ah. Carraba, come on. Boa. Oitenta e sete minutos, vai terminar o jogo, hein, cara. Três a zero. Três gols do mito Baca. O cara teve umas oportunidades ali e nós conseguimos salvar. E a chance que nós teve aí com o Baca, ele não desperdiçou, né, mano. Olha, ele tá assim. Falta nesse ajuste. Falta nesse ajuste. O cara meteu o cotovelo ali no cocô do Baca ali. Ele só deu um minuto de acréscimo. Ah. Vai terminar o jogo. Fim do jogo. Termina o jogo. Três a zero. Três gols do Baca. Três gols do mito Baca. Tá conseguido pra nos dar aí a vitória. E se cuidar tem um por cento de bola pra ajuda aí, ó. O cara até chutou a mais, hein. Um chuta a mais ali. Mas a gente foi mais efetivo ali, né, mano. A gente conseguiu marcar coisa que ele não conseguiu, né, velho. Conseguimos ganhar aí a Copa do Desafio Online, galera. Vamos ver aqui, ó. Olha aí. Ganhamos aí quatro pontinhos. Quatro pontinhos. Sete mil duzentos e sessenta porque foi a primeira vitória do dia que eu não tinha jogado ainda. Vamos ver lá, mano. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue tirar uma bola preta. Quem sabe, galera. Quem sabe, mano. Quem sabe. Custa nada a sonhar, né, mano. Galera. Tô postando esse vídeo aqui na segunda, né. Talvez aí quarta-feira eu traga um vídeo aí, um baúpezinho aí pra vocês aí. Duzentos mil ou cento e cinquenta mil, tá ligado? Vou trazer aí um baúpezinho pra vocês aí. Vou tentar tirar o Messi nessa roleta aqui ainda, mano. Tentar tirar o Messi nessa roleta aqui ainda. Olha aí. Mais uma vez. Vamos ver. Olha o Messi. Agora, se viesse um goleiro, galera. Um goleiro que eu vou colocar ali no reserva ali do... Do nó, eu queria também, mano. Mas vamos lá. Vamos roletar aqui. Vamos roletar aqui. E... Que bugue as roletas. Vou apertar, galera. Vou apertar, vou apertar, vou apertar. Apertei. Apertei. Nossa, mano. Era um pouquinho de nada antes, velho. Era um pouquinho de nada antes, mano. Cê é doido. Bola prata. Lênue, velho. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Fui!